Música 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 Ah tá entendi eu posso Ah nossa louco gostei Pá caralho Deixa eu abaixar o som do vídeo que sempre começa né Nas alturas Pô caralho Tá online Ah tem como editar aqui Ah Que louco 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 Fiz Invite de friend Waiting for friend Achei Mandei invite já Vamos atirar Mal Meter bala Jovem nerd jogou esse jogo Já vi já Como fazer o rio Coloque uma bandana Vermelha Precisa ser vermelha pô Dt1 Dt1 Dt2 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 Não tem nada, só tem um boneco na frente laranja Caralho, meu, dá um waiting Tá esperando, tu O jogo fechou o servidor, né? Não existe mais Não existe mais, já era, só Tá nada aqui não Enter Contexto, eu vou mandar um oi aqui pra ver se você vê Você vê o oi aí? Acho que não, porque tá o oi Ah, agora apareceu aqui também Andei, ahoba Eu não consigo ver não Deu uma mudadinha de cor, mas Disconnected, other player left Eu que deixei pra ver Não tem um Vamos lá, eu vou me invitar de novo Invita de novo Jogado, vamos ver Match found, beleza, é nóis Press jump Beleza, espaço, let's go Agora apareceu um black brain, cara Agora foi, pô Quick shot É isso aqui? Acho que é isso Acho que é isso, é Ah, você dá poison Eu dou poison, sei lá Ah, tinha como escolher, eu nem vi Caralho, nem eu Peguei o primeiro ali Foda Eita porra Ah, não Caraca Tá bobagem, tem que agarrar, é isso Ahoba Hello, can you speak on the English side? I can try Go away Que filha da puta Where you from, eggs? And welcome Nossa Toma aqui Nossa Toma aqui Tem que usar um lançamento mais rápido Eu sou do Reino Unido, bem-vindo! Estamos do Brasil, podemos falar em inglês um pouco. Não... Sim! Ah não! Acabou o bala? Acabou! Acabou o bala! Que porra é essa? As balas recolcheteadas, é isso? Olha! Nossa! Ah, na cabecita! Meu Deus! Meu Deus, como é? Acabou a bala! Caraca, cada bagulho desse é um negócio sinistro, mano! Convidado também fala inglês a partir de agora! Ei, salve aí, coletira! Que isso? Ai, gastei tudo! A metralhadora agora que eu tenho! Oh! Não! Oh, será que não! Eu vou ganhando vantagens, né? Pra ficar mais difícil pra você do que ouvir! Nossa senhora! Mesmo assim eu vou perder porque eu gasto todas as balas! Passou também, né? Amarvado! Ou será que não? Ah, pensei que ia ficar livre! Eu já ia estar... Nossa! Caraca! Mas aí também... Ah, você escolhe uma vantagem agora! É... Não, mas eu vou perder a munição! Vou pegar isso! Acabou a bala! Fudeu! Caralho! Mas zimou eu ali, mano! Nossa! Nem teve tempo de nada! Ah, esse bagulho é roubado aqui! Peguei! Se tiver pegar, você pega! Ai, nossa! Um tirão! Rajado aquilo! Caraca da puta! Ai! Acabou a bala já? É a minha tranca! É! Ah, mardito! Uh! Não! Como é que é? Oh! Boleto de rosa! Você botou a cabeça parede! Eu acho que era interessante! Exato! Já testei caralho! Nem preciso mexer mais! Sai fora! Ah, mardito! Vem correr! Atravessa a parede! Pra que que eu vou tocar? É, então! Acabou a bala! Uh! Foi! Acabou a bala! Acabou! Acabou a bala! Não! Ai! Acabou a bala! Ai, caralho! Amor! Ai, caralho! Não atravessa um tanto! Não atravessa um tanto assim! Caraca! Agora virou disc 1! Ai! Que isso! É que envenena a minha bala agora também! Ah! Ai! Tinha uma bala! Ah, eu me marcou! Ai, caralho! Nossa! Que isso! Nem vi o que aconteceu! Não sei o que aconteceu! Tomei uma bala no cu! Foi isso! O que aconteceu que eu não vi? O que aconteceu que eu não vi? Era um veneno se eu tinha certo! Ahhh! Ah, essa atravessa bastante, hein! Ah, droga! Ué, eu não consigo passar? Não que deu! Ah, merda! Parece o Stickman The Game! Mais legal! Outro Stickman The Game é ruim! Rematch! Caraca, o que aconteceu? Acertou aí! Não sei! Caraca, você caiu em câmera lenta! Foi te atirando! Tô esperando! E aí, como é que faz? Esperando! Não sei! Não sei! Não sei! Não sei! Não sei! Tentar invitar de novo! Chamo de novo! Chamo de novo! Chamo de novo! Mais um estilo barbecue simulator, que é bucha pra drops! Essa aqui é? Com mais feature! Vamos lá! Mais 200% de HP 3 segundos depois de dar dano! Mais 200% de HP 3 segundos depois de dar dano! Você deixa os inimigos mais lentos quando você bloqueia! Eu nem sei como é que bloqueia! Balas maiores! Se você for bloqueado, você dá dano! Essa aqui é legal! Vamos ver balas maiores! Vamos ver balas maiores! Ah! Bunch more damage! As balas evitam o chão! Caralho! Ela empate! Ué! Você dá uma... Imagina! Eu vou pegar ele pra ver! Vou pegar ele pra ver! Vê! Dá um tiro! Dá uma atira! Ai cara! É quase que veio em mim! Pô! Nossa! Cara! Que que é isso! É ruim que eu não consigo! Assim! Pra acertar é uma bosta! No meio de um monte de coisa! Nossa! Ai cara! Morri! Ah não! É muito difícil pular mano! Vou jogar no joystick! Ai não vem em mim! Ela evita a parede! Ai! Ai! Caralho! Errei duas balas gigantes! Tá ligado? Nossa senhora! Essa foi da hora! Ela que corre mano! Ela que corre! Essa foi legal! Essa foi legal! Nossa senhora! Ai! Do nada! Caí! Tá ligado? Eu só pudei pra frente! Você se matou muito agora! Ai! Ai! Olha só! As balas vão mirar nos... Que cara! É! É! Não! Ah! Caraca! Eu me mato! Eu não sei pular! Mais dano no tempo quando viajando, uma enorme quantidade de HP, bloqueio criando uma... Carrega essa merda! Carregando, carregando, carregando. Por que? Você tem o mais alto, mas eu tenho a shotgun. O que é isso aqui? Mais 5 segundos. Rouba a vida, eu acho também. E o block? Começando esse domingão, estamos de boa, Claudivan. Fazendo uma mini-livezinha top pra nós. Parasite! Parasite! Sai! Ai, caralho! Ai, sai, sai porra! Dá uma aflição! Ai, caralho! Curtiu, Claudivan? Lembra Lost pra caralho, né? Ai, meu Deus! Oh, essas bombinhas do caralho vai tomar no seu cu com essas bombinhas aí! Ela sai do cu mesmo! Ela sai do cu mesmo, porque ela vai sair lá abaixo! Ela sai do cu mesmo, porque ela vai sair lá abaixo! Eita porra! Ai, caralho! Nossa! O que é isso aqui, você viu? O que é isso? Aqui em cima! Aqui em cima, não pode passar as linhas! Nem debaixo, nem de cima! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Toma! Ai, não! 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 Nossa! O que que tá acontecendo? Tá difícil pular aqui nesse bagunho! Ai! Eu me matei! Valeu! Desespero do caralho! Ass Macro! Have a配備! O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo mano? Vou pegar mesma bala grande que tu também! Uma bala gravatária ou não? Bala grandona? Nossa! Caraca! Vai limpographicais de um caixão… Doze! Nossa, a bala tá pesada em! Puta! Ela não sobe nem… O cara se matou de novo. Eu não consigo, cara. Aperta o outro botão do mouse quando você for jogar pra ver. Você não tem bombinha também, não? Deixa eu ver. Ah, bloquear isso aí, tio. Isso é bloquear, porra. Caralho. Caralho, o bagulho não acerde nem fudendo, mano. Então, né, mano? Mesmo os mesmos caras. Nossa. Eu não sei escolher os bagulho. Toma. Ai, caralho. Toma. Até eu carregar, ó. Até eu carregar. Por que eu não consegui... Eu não consegui clicar lá em Yes ali. A minha câmera tá desincronizada, mano. A minha câmera eu tô sentindo que tá com os bugs mesmo ali, velho. Olha lá, toda vez onde ele cai. Não sei se é o... É, então. Uma última aí? Ultiminha, ultiminha. Manda aí. Não sei se é o... O bagulho que é o... O bagulho da câmera ali, mano. Câmera. O snap pequeno. Ela usa filtro pra ficar mais bonito, olha o que acontece. Exato. O quê? Vocês tão falando do Elvis, é o filme? Já saiu o filme, já? Filme do quê? Filme do Elvis. Ah, não tem essa porra. Já faz tempo? Não, mas é um novo. Mais um. Olha. Não tem bagulho aqui isso. Nenhum de nós vai arriscar e não te defender. Pegue aquele mesmo seu, que a batalha evita o chão. Acho que eu vou me fuder, mas tá bom. Não é nada. Olha! Nossa! Nossa! Que 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 tirou? Nossa! Ai, cara, cara! Ai, eu morri. Nossa senhora! Oh! Ai, cara! Oh, caralho! Você viu que dá? Caralho! Não! Espera aqui! Nossa! Minha bala ali acertou o filme! Foda! Foda! Não! Ah! Você tem um bagulho de vida, né? Não tem? Um bagulho tá roubando vida. Sei lá! Acho que sim! Buckshot! É, aqui lá tá lagado, eu tô sentindo também, mano. Ah, não! Ih, já tomou dano de chão! Ah, mardito! Usou! Ha! Ah! Acabou a bala! A minha também! Deixa eu ver que eu... Olha que bom! Olha! Pula três vezes, é isso? Parece que sim! Ah! Ah! Pega essa pra testar! Que coxete! Essa é uma loucura! Tira uma vez aí pra ele! Vamos ver! Ah! O que que aconteceu? Dei um pouquinho! Ah! Dei um pouquinho! Ah! Pula um pouquinho! É melhor! Nossa! O meu é shot que é mesmo! O meu é shot que é mesmo! Posso... Ih, caralho! Ah, merda! Ah, merda! Ah, eu mesmo tô acertando bala em mim, cara! Uff! Já era! Pega essa! Nem viu as outras! Tá roubada! É essa aqui mesmo! Foda que essa tem que acertar, né? Para frente! Você tem escuta! Amém alguma coisa? Não é possível! É, o Brock, né, caralho! Ah, você tá usando ele, filha da puta! Ah, porra! Caralho! Você também tá com o bagulho de... Você acertou! Você acertou o bagulho! Não é possível! Eita, porra! Eu não vou caer aqui, não! Aí eu acertei em mim o bagulho, mano! Ah, esse é mesmo lá! Caraca! Eu não fudi! Aí, ó! Você se pode pra cá! Eu não fudi, mano! Ela ricochete tá te pegando! É! Essa merda! Não sei porque eu fui pegar isso aí, mano! Agora eu quero saber como é que ela vai ricochetear e furar a parede ao mesmo tempo! É verdade! Um anulou o outro! É! Pô! Deve ter pego então pra anular essa merda aqui! Ai! Galera! Acabou bala pra mim! Ae! O negócio é atirar uma vez e já fugir! Caralho! Se eu acertar uma vez... Ai! Ai, caraca! Ai! Acabou bala! Ae! Ufa! 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 Não! Poison! 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 A roda foda que eu peguei uma... uma shot! Aí eu passei até o início! Você se acertou! Ah! Já era! Eu ia me fudir! Caralho! Eu me mato muito! Meu maior inimigo não é o Victor no jogo! É eu! Você pegou uma caixa em cima de mim! Travado! O que é isso aqui? O que é isso aqui? A minha é shot! Eu tenho que chegar perto de você! Você acerta aí! Olha lá! Eu me matei! Eu me matei! Caralho! Você cresce! Ah! Se crescesse ia ser da hora! Ai! Isso! Tá caixa aí! Tá caixa aí! Tá caixa aí! A caixa me bateu! Como é que eu me acertei? Sei lá! Eu não posso sair daqui! Eu não posso sair daqui! A caixa não deixa! Eu morri! Ufa! Eu só acho que eu tô com bastante vida! Ah! Era pra ter acertado você! Ah, mentira! Eu nem atirei, velho! Ah, mentira! Ah, fui eu! Fui eu! Ah, tá! Tô com veneno! Também tô com veneno! Nosso veneno é mais forte! Ah! Live tucino! Nossa! Quando eu tava tucino! Fazendo live, não podia rir, mano! Era horroroso! Assim, pro entretenimento, pros outros é legal! Pra quem tá fazendo! Seus fetiches, europão! Ô, filha da puta! Acabou a bala! Vou ir me matando de novo nessa fase! Aí, acabou a bala! Fedeu! Caralho! Cara, não entendi porra nenhuma! Eu peguei stun junto com o bagulho! Ah, tá! Aí, te dá stun, ó! Muito pelas vezes, ó! O veneno vai ficar ticando, ó! Pega stun! 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 Eu só ganhei, velho! Eu só ganhei porque eu tava com muita vida! Eu coloquei o bagulho de muita vida!